Energia Pura Este filme lança uma ideia de um ser diferente. A começar por sua geração, oriunda a partir de uma descarga elétrica em contato com a barriga de sua mãe. Esse ser, com características externas iguais ao do ser humano, era bem diferente em sua estrutura psicobiológica e emocional. Sua inteligência era extraordinária. Seu sentimento era movido pela solidariedade e havia uma espécie de redoma em seu corpo. Parecia ser de uma natureza diferente e superior. A essência do seu corpo completamente diferente do corpo humano atual. Todas as evidências indicavam ser ligado a uma outra energia, uma energia pura e superior. Além disso, ficou claro a dificuldade de convivência entre esse ser de uma energia superior e os outros seres já impregnados com as impurezas do mundo de matéria. E essa dificuldade não partia dele. Essas incompatibilidades levou o representante dessa energia pura a sentir-se impossibilitado de conviver neste mundo. Começa a notar que não pertence a esse mundo deformado. Passa então a procurar o seu lugar verdadeiro. Essa busca leva-o a retornar ao seu lugar de origem, desconhecido no filme. Assim, energia pura também é uma preparação para o que já está acontecendo na natureza. Ou seja, uma transformação no corpo humano, de animal racional para aparelho racional. Comprovação do livro Para comprovar a proposta deste filme, colocaremos uma pergunta feita pelo próprio ser humano e a resposta do racional superior. A natureza está com a sua evolução, formando um novo ser racional, chamado racional imunizado? Sim, a evolução natural da natureza dos seres que serão incubados na energia racional e já nascerão ligados ao mundo racional, conscientes de tudo, pelas transformações de fase natural da natureza. Então se torna tudo natural, de acordo com a fase. Na fase racional, funciona a energia racional que vai com a sua evolução, Então, preparando todos naturalmente até tudo e todos serem racionais. Como na fase de monstros, foi preparando todos até passar para a fase de selvagens. Depois, foi preparando todos da fase de selvagens até passar para a fase de civilizado. Na fase de civilizado, preparando todos para passar para a fase racional. Depois de todos preparados dentro da fase racional, Passarão todos para o mundo racional naturalmente. A cultura racional é o início da preparação dos primitivos Para tomarem conhecimento da mudança da natureza, Que mudou de uma fase para a outra, Da fase de animal para a fase racional. E tem os recuperados da fase, Que é o início da entrada da fase. Que mudou de uma fase racional. Que mudou de uma fase racional. Que mudou de uma fase racional. Obrigado.